Com o IPI reduzido, muita gente foi às compras para garantir seu desconto. Eletrodomésticos da chamada linha branca podem ter redução no preço de até 10%. Estava esperando para esse momento que os preços fiquem melhores. A novidade em algumas lojas é também a redução de preço na linha de imóveis. Esse ano de 2012 está sendo muito bom para nós aqui da nossa empresa. A gente está com um grande crescimento, mais de 20% nesse ano. A gente tem grandes ofertas. A linha branca está com o IPI reduzido. Na linha de lavadoras, refrigeradores, fogões, entra tudo nesse IPI reduzido. E a gente tem a novidade da linha de imóveis, onde a linha de imóveis a gente está com o IPI zero. Movimento também nas concessionárias. E você que aguardava um desconto, agora é hora de comprar o seu carro. O IPI vai até dia 31 de outubro, segundo o governo, se não houver prorrogação. Os nossos estoques ainda a gente continua com um número considerável de carro. Não temos mais aquela quantidade que tínhamos anteriormente. Pois o estoque, até dia 31, a tendência é acabar. Mas ainda temos uma variedade boa para quem quer vir, conferir e aproveitar essa redução do IPI. As vendas aumentaram uma média de 30% com essa redução do IPI. E a cada mês que se passa, o aumento das vendas vem crescendo também. Mas fique atento para não perder essa oportunidade de desconto, que nas concessionárias vai até 31 de outubro. Já nas lojas de eletrodomésticos, a promoção se estende até o final do ano. Obrigado. 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 Obrigado.